Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar, pra dar meu depoimento sobre o curso Mundial Digital Falar pra vocês se é bom, se funciona, se realmente vale a pena vocês estarem comprando, adquirindo esse curso E falar também um pouquinho da minha experiência depois que eu acabei comprando o curso Mundo Digital E pra vocês que estão assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém, em nenhum dos vídeos, fala sobre o curso Mundo Digital Bom pessoal, antes de eu falar pra vocês o que se trata esse curso, mais ou menos uns dois anos atrás eu trabalhava no restaurante Eu acabei sendo demitido naquele dia por conta da pandemia Foi um dos dias que houve muitos comércios fechando, essa é uma das áreas que foi muito afetada por conta da pandemia Muita gente sendo mandada embora, né? Aquela loucura toda O bom é que eu já tinha um dinheiro já guardado e também recebi o seguro-desemprego, né? Quando você manda embora, você recebe o seguro-desemprego Mas você sabe que é pra alguns meses, é seguro-desemprego E você sabe também que uma hora ou outra aquele dinheiro ia acabar, né? Então, eu fui atrás de um emprego, né? Eu fiz um currículo, entreguei, fiz até algumas entrevistas, mas acabei não sendo chamado Tava muito difícil me arranjar emprego naquele dia Então, eu não tava conseguindo Então, foi passando alguns meses e eu não tava conseguindo emprego de jeito nenhum E meu dinheiro tava acabando E eu precisava de arranjar um emprego Porque já tava começando a ficar desesperado, né? Porque eu tinha conta pra pagar, tinha responsabilidade Eu precisava trabalhar, né? Então, foi daí que Num certo dia, mexendo na internet Eu li um anúncio sobre Sobre marketing digital O pessoal trabalha com isso pela internet Tá ganhando dinheiro Trabalhando através da internet na sua casa E eu fiquei muito interessado nisso, né? Fiquei curioso também Porque eu não tava conseguindo arranjar emprego nenhum E aí eu me vi uma oportunidade, né? De ver como é que funciona O que eu tinha que fazer pra mim estar trabalhando com isso também, né? Então, eu tive que me reinventar no trabalho No mercado de trabalho Então, eu fui atrás Pesquisei mais a fundo E foi daí que eu acabei encontrando O anúncio do curso Mundo Digital Eu entrei Nesse anúncio Fui direto pro site oficial Do Mundo Digital E lá eu me deparei Com depoimentos de pessoas Falando que tava Tendo resultado Tava realmente ganhando dinheiro Através da internet Graças ao curso Mundo Digital Eu li o que o site proporcionava O que eles Realmente Iriam ensinar, né? Se o curso era bom também Mas mesmo assim Eu fiquei com o pé atrás, né? Com medo de ser golpe De não dar certo pra mim Mas Vendo da minha situação Que eu não tava conseguindo Anjar emprego nenhum Eu me vi ali Uma oportunidade De De emprego também Porque trabalhar pra internet É um emprego Então Eu pensei comigo E falei Eu vou tentar Eu vou Eu vou fazer dar certo E Não é por acaso Que esse curso Caiu aqui pra mim, né? Então Eu me senti mais seguro ainda De comprar Porque Tem uns sete dias De garantia Caso você não goste Terá aquele seu dinheiro De volta É Então Eu comprei o curso E o que eu posso falar Pra vocês, pessoal É que Que sim Funciona Vale a pena O curso é excelente É um dos melhores cursos Aí do Brasil da atualidade É Tem aulas explicando Pra você Todo o passo a passo De como funciona E como Você começa a trabalhar Através da internet Você pode usar Não só o computador Mas como Tablet Notebook Até seu celular Só basta ter internet Que você consegue Trabalhar pelo celular Então Eu achei o curso Super completo Bem explicativo Tem um suporte Onde você pode tirar Todas as suas dúvidas Que você tiver Durante o curso ali Que eles vão estar Te ajudando É O curso é vitalício Também Então Você comprando ele Você pode Você pode acessar ele Quando você quiser Que ele vai estar ali pra você E Você vai aprender A como você vender Produtos Para todo lugar Do Brasil Através da internet E São São produtos Onde você vai se cadastrar Em plataformas Que é totalmente de graça Você não precisa Pagar nada com isso Você vai cadastrar Em plataformas Por exemplo Como Eduz Monetize Bripe Entre outras Plataformas Existem mais Plataformas ainda Então vai te ensinar Então vai te ensinar Você vai cadastrar Nessas plataformas Se afiliar A esses produtos E Vai te ensinar Como vender Do modo certo Esses produtos Para as pessoas Através da internet E você vai ganhar Comissões Por isso Então você ganha Comissões De cada venda Que você tiver Cada venda Que você conseguir vender Então é um mercado Muito bom mesmo Da pessoa De você estar trabalhando Né Eu quando eu comprei Eu também não sabia De nada Sobre isso Não sabia Nem pra onde Pra você ter noção Então eu aprendi tudo Através do mundial Digital Através desse curso Eu sou muito graça Desse curso Por ter mudado A minha vida Hoje eu ganho mais Do que eu ganhava Trabalhando no restaurante De dois anos atrás Né Eu já estou trabalhando Com o mercado digital Já tem uns oito meses Que eu já trabalho Com o mercado digital Então vale muito a pena Você estar comprando Esse curso Você que quer mudar de vida Quer uma oportunidade De trabalho Tá aí Uma excelente Oportunidade Eu Fiquei com medo Né De ter comprado Mas eu comprei Me arrisquei Estudei E apliquei tudo Que eles Me ensinaram Lá no curso E hoje está dando certo Tô tendo muitos resultados Bom pessoal Alerta muito importante Que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém Em nenhum dos vídeos Falam sobre o curso Mundo digital É que tome muito cuidado Adquirir esse curso Tá Pois tem muitos sites falsos Por aí divulgando O pessoal tá comprando Não tá recebendo O curso Então tome muito cuidado Com isso Eu mesmo Quando eu pesquisei Eu vi vários sites falsos Por aí Então pra estar ajudando vocês Eu vou estar deixando Aqui embaixo Na descrição O site oficial Do curso Mundo digital Que foi onde eu comprei Tá bom Espero ter ajudado vocês Um abraço E até mais Tchau